Eu respeito demais o Daniel Alves, eu acho que o jogador que dispensa qualquer comentário, acho ele, sem dúvida nenhuma, um dos melhores da história do futebol brasileiro, eu coloco ele no mesmo nível do Cafu, outros que jogaram, o Jorginho, mas eu acho que a fase dele na seleção brasileira já passou, ele está entrando por um caminho onde não é muito legal, que ele pode, de repente, de vilão a bandido, então é complicado isso, porque ele está dando algumas declarações que está colocando, vamos dizer assim, a reputação dele, o prestígio dele diante de alguns torcedores, deixando a desejar, acho que não precisa dele fazer isso, todo mundo sabe que ele é bom, todo mundo sabe que realmente ele ganhou muitos títulos, acho que não há necessidade de ele ficar alfinetando o São Paulo da maneira como ele tem alfinetado, não precisa disso, ele que diz ser São Paulino desde a época de 92 que eu venho dando uma declaração. A gente percebe que você tem um carinho especial, criou um carinho especial pelo São Paulo, posso dizer, arrisco eu, que você virou um torcedor de São Paulo. Então, como torcedor do lado de fora, um torcedor de São Paulo, essas declarações do Daniel Alves incomodam, né? Porque, por exemplo, você, bicampeão de Libertadores, bicampeão de Mundial, uma história fantástica no São Paulo, diversos outros títulos. E o Daniel Alves chega, ganha um campeonato paulista e trata como se ele fosse a história, como se nada antes do São Paulo, incluindo você, tivesse feito alguma coisa de boa para o São Paulo. Isso acaba incomodando o lado torcedor, nem o lado jogador do Ronaldo, né? Olha, é claro que eu não vou negar para você que eu me tornei um torcedor de São Paulo, e não sei dúvida nenhuma, acho que a minha história dentro do clube, ela me ligou totalmente ao São Paulo, né? É impossível você falar de Ronaldo sem lembrar de São Paulo, porque a história está registrada, né? E todo mundo que fala de Ronaldo Luiz dificilmente vai falar de América, a não ser aqui em Belo Horizonte, claro. Mas a nível de Brasil, todo mundo vai lembrar de mim, do famoso apelido que eles inventaram para mim, que é o Anjo da Guarda Tricolor, o Salvador da Pátria, essas coisas todas. Então, realmente, assim, o Daniel Alves, é preciso entender que ele ganhou um título pelo São Paulo, um título paulista que também é extremamente importante, até porque o São Paulo não ganhava um título de expressão, né? Porque para mim o Campeonato Paulista é um campeonato de grande expressão, que é o mais difícil campeonato que nós temos aqui no Brasil, depois do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, na minha opinião, talvez até mais que a Copa do Brasil. Mas ele ganhou esse título aí. Então ele pode dizer que ele também, ele fez história no São Paulo, que depois de tantos anos o São Paulo conseguiu ganhar mais um título expressivo. Mas isso não lhe dá o direito de achar que ele é maior que o São Paulo. Ninguém, ninguém, não tem presidente, não tem treinador, não tem jogador, que será maior do que o São Paulo, cara. O São Paulo é maior do que todos nós, só não é maior do que Deus, claro. Mas o São Paulo é maior do que qualquer pessoa que passa lá para jogar. Entendeu? Então ele está se colocando como se ele fosse o cara que veio e revolucionou o São Paulo. Antes do Daniel Alves chegar no São Paulo, o São Paulo já tinha sido tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, campeão da Supercopa, campeão da Recopa duas vezes, campeão da Comembol brasileiro várias vezes. Então ele chegou agora. Então eu acho que assim, acho que ele pode diminuir um pouquinho. Já falei, ele é um cara que realmente dispensa comentário, multicampeão, todo mundo tem que respeitar a história dele. Agora eu acho besteira da parte dele ficar agindo dessa maneira. Se ele tem alguma coisa ainda, algum resquício com o São Paulo, que ele vai resolver com quem precisa resolver, mas que ele jamais venha imaginar que ele foi o salvador da parte de São Paulo, porque não foi. Perfeitamente. Daniel Lian. E eu concordo com tudo aí que o Ronaldo Luiz falou em relação ao Daniel Alves. É realmente um conceito que tem que ser respeitado. Enfim, o jogador que teve aí, é claro, uma história fantástica no futebol, que foi o Daniel Alves, mas tem que respeitar principalmente a história do São Paulo, que é muito maior do que a de qualquer jogador, como bem disse o Ronaldo Luiz. Ronaldo, você falou ainda há pouco aí, durante essa fala, que é o anjo da guarda do São Paulo. Aliás, isso daí me remeteu à lembrança de que você salvou muitos gols, inclusive o Mundial contra o Barcelona. Você, na linha do gol, praticamente jogava na linha do gol, você e o Zete. Eu me lembro de três ocasiões, no mínimo, aqui por baixo, que você salvou. No Mundial de Clubs contra o Barcelona, contra o Serro Portenho, no Paraguai, e também na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Como é que era esse posicionamento? Aliás, o Zete também, aliás, espetacular goleiro, tem que te agradecer também. Ele dava o bicho, uma parte do bicho para você também. E como é que era esse seu posicionamento? Você ficava ali na linha, jogando junto com o Zete. Ô Daniel, isso é uma coisa muito importante que você está me falando. Muitas pessoas me fazem a mesma pergunta que você faz. Na verdade, aqui no América já acontecia isso. Pelo menos umas três vezes eu tive a oportunidade também de, vamos dizer assim, de tirar o João Leite de uma situação difícil, porque ele era o nosso goleiro. E no São Paulo, como você falou, eu lembro pelo menos de três. Eu vou falar com precisão que foram 15 vezes que eu tive a oportunidade de tirar a bola praticamente já que tinha ultrapassado o goleiro. E as que ficaram mais realmente marcadas foram as finais, né? E a semifinal lá contra o seu porteiro no Paraguai. Ou seja, o Mundial Interclubes. Uma semana depois contra o Palmeiras na final do Paulistão. E também no ano seguinte que foi contra o seu porteiro. Mas foram 15 vezes, né? Teve a Copa do Brasil, teve a Libertadores da América contra o próprio Palmeiras em 94, que nós ganhamos do Palmeiras naquele segundo jogo. Empatamos o primeiro e ganhamos o segundo. Também teve um jogo contra, lá na Pela Comembol, contra o Esporte Cristal lá do Peru. Enfim, foram várias vezes. Então você me fez uma pergunta, como que era isso? Algumas pessoas me perguntam se eu treinava isso. Se alguém tiver assistido ou lembrar da narração do Luciano Duvalli, pela Bandeirantes, quando a gente estava na final desse Mundial, quando a bola é lançada através do Stoich Kovic para o Beggenstein, o Vitor sai para poder fazer, né? Obviamente a marcação do Beggenstein. O Beggenstein, no domínio da bola, ele tira o Vitor. E isso aí já está dentro da área. O Zete, então, sai para poder também interceptar a jogada. E eu, automaticamente, o Luciano Duvalli fala isso na narração. Ele diz que o Ronaldo Luiz teve a percepção do lance. Então, quando eu vi que o Vitor foi batido e eu entendi que o Zete deveria, e como de fato ele saiu para poder tentar parar a jogada, eu imediatamente corri para dentro do gol. Isso era uma coisa bem distinta do meu mesmo. Corri para dentro do gol e pensando assim, como minha mãe me ensinou, né? Você tem que confiar desconfiando, né? O Zete é um baita de um goleiro, meu amigo. Ele fala muito bem isso, né? Não que não acreditasse no Zete, mas vai que, de repente, ele a bola passasse dele como de fato passou. Eu estava no lugar certo, na hora certa. E, graças a Deus, eu pude contribuir aí para impedir que o segundo gol do Barcelona fosse marcado aos 45 minutos do primeiro tempo. Talvez, se eles tivessem feito esse gol, nós não seríamos tricampeões mundiais hoje. A taxa serve. A taxa serve. Eumakers o primeiro. A taxa do 변王. Eu zoei o primeiro. Eu pego a minha cabeça. Eu preciso instalo de ver que você tem Eu preciso planejar, E logo foi информado,